Na treva da noite sem luz Trago dentro do peito um coração a pulsar Porque, meu Deus, não tenho amor Espero ninguém me responde Apenas silêncio sem fim Mas sinto que Deus atendeu Ao que eu vi de mesmo assim Na treva da noite sem luz Alguém se aproxima de mim Eu sinto o amor que sonhei Beijar-me num beijo sem fim Meu Deus, já sei, não sofro mais Meu Deus, irmão, eu tenho amor Eu tenho amor Eu tenho amor Espero ninguém me responde Apenas silêncio sem fim Mas sinto que Deus atendeu Ao que eu pedi mesmo assim Na treva da noite tem luz Alguém se aproxima de mim Eu sinto o amor que sonhei Beijar-me num beijo sem fim Meu Deus, já sei Não sofro mais Meu Deus, que bom Eu tenho amor 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 Eu tenho amor